Deixar, assim, alguns pontos claros para os colegas. Primeiro, estamos tratando de isenção de imposto de renda sob proventos de aposentadoria. Então, é aquilo que incide sob provento da aposentadoria. Portanto, aqueles benefícios em que não incide imposto de renda, não há que se falar em isenção de imposto de renda. Ou aqueles beneficiários da previdência social, do regime próprio, ou da previdência complementar, que não têm incidência de imposto de renda sob os proventos da aposentadoria, por razões justamente de tabela, lá dos R$ 28 mil, ou que agrega, se tem mais de 65 anos, é que tem um valor suplementar que agrega. Se não estiver dentro da incidência do imposto, não há que se falar na isenção. Não é todo mundo que recebe benefício e paga imposto. Não, é sob os proventos. Isso é bem importante, de deixar bem delimitado. Segundo ponto importante, colegas, a Procuradoria da Fazenda Nacional não contesta mais essas ações. Então, olhem que ação interessante de a gente trabalhar. A partir do momento que vocês ingressam com a ação, porque o que acaba acontecendo? Qual é a grande controvérsia que hoje tem nessas ações? O NSS... Bom, como o STJ já disse que o rol é taxativo, eu tenho que enquadrar no rol da Lei 7713, de 88, no artigo 6º. São aquelas doenças que estão lá. Eu até tenho um espaço para trabalhar a equiparação, mas assim, na alienação grave, por exemplo. Ali eu tenho um espaço para discutir o que é alienação grave. Eu tenho um espaço para discutir o que é cardiopatia grave. Mas eu não posso fazer aquelas equiparações clássicas que a gente faz, por exemplo, no rol dos anexos, dos decretos da aposentadoria especial. De colocar um engenheiro mecânico no local do engenheiro ou fazer outro tipo de equiparação por profissão que esteja relacionado lá. Aqui o STJ já decidiu que o rol é taxativo. Então, quando vocês forem requerer a Previdência Social pelo meu NSS, aqui entra no Previdencialista Digital, faz o requerimento através do meu NSS ou do NSS Digital, a Previdência, via de regra, não nega também. Se vocês estiverem comprovando com o laudo, lembrando que o laudo não precisa ser um laudo oficial, pode ser laudos médicos, receituários, internações. O STJ também já decidiu nesse sentido. A Previdência reconhece, mas ela define o termo inicial da isenção na data do protocolo. Ela não retroage a data do início da doença, como o STJ determina que deva acontecer. Então, as ações judiciais de vocês, via de regra, serão justamente ações de cobrança, para cobrar valores perdidos, retroativos à data do pedido. Nesses casos, a Procuradoria da Fazenda Nacional não tem sequer contestado. Depois de muitos anos contestando, ela recebeu autorização e ela não contesta. Não, mas data do pedido ou data do documento médico que informa o problema? Não, a Previdência Social, via de regra, defere da data do pedido. Ela não cumpre a decisão do STJ. Não tem uma súmula que trata exatamente sobre esse tema. Mas a Previdência, ela não costuma reconhecer, Fernando, da data da doença. Como já decidiu o STJ. Ela decide na data do pedido. Então, eu vou pedir a minha isenção por um câncer que eu esteja tratando já há quatro anos, eu peço hoje e é deferido hoje, eu vou ter isenção a partir do mês que vem. Eu não vou ter a devolução dos valores que foram descontados. Isso via de regra, né, gente? E aí abre-se a possibilidade de estar buscando esses valores devidos e não pagos do pedido administrativo por um sistema que é rápido. Outra questão importante é que a Procuradoria da Fazenda é muito colaborativa nesse processo. A gente não tem problema com a execução invertida, eles trazem a documentação, inclusive quando envolve Previdência Complementar, onde eu tenho que ter a entidade, o fundo de pensão, e eu tenho que ter a união também. Por quê? Porque eu tenho um litisconsórcio passivo aí, porque envolve, na verdade, o fundo de pensão e a união, porque o fundo de pensão apenas arrecada e recolhe para os cofres, né? Ele é apenas o arrecadador. Então, nesses casos, inclusive, a Procuradoria da Fazenda, que representa a União Juízo, ela traz ao processo também esses valores. Então, eu tenho um processo judicial, assim, via de regra, tranquilo, ante uma análise administrativa que costuma deferir a partir apenas do pedido.